Olá meus amigos Será que onde você mora ainda tem aqueles ladãozinhos de milho ali? Onde você cria galinha ai? Tem os seus galos Tem esses cabinhos ai que fica só xepando os milhos e a ração dos seus galos Porque aqui rapaz, aqueles cabalinhos não saem dali não Ali um quilo de milho para ele é uma tapa Nunca vi uma racinha miserável Já matei uns ai para, já está no tempero, depois eu vou torrar ele para tomar com o pitu Esses cabinhos ai meu filho Eu estou só cozinhando eles de fogo lento aqui Eu vou arrumar um jeitinho para pegar tudinho ali e fazer um tiragosto Vocês estão convidados ai do grupo, estão convidados ai do meu canal Para comer um churrasquinho ai de pombo Eu vou dizer uma coisa a vocês Esses cabinhos ai é devorador de milho Xepero de comida que não acaba Fica no teado do povo Fazendo bagunça, esculambando Oh povinho danado Eu estou aqui na cocheira do meu filho aqui Os galinho aqui Tudo direitinho E os bichinhos ali só Esperando nós sair daqui Para descer para xepar o milho Eles vão xepar Cala a boca Os dedos estão guardados Hahahaha Aaaaaa Tchau Tchau Tchau